Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Conseguiu salvar a pobre da Tambelina e levar a menininha de volta para o sítio. Ainda deu uma boa lição no ladrãozinho. Ah, bem feito. Enquanto isso, a cuca e o pesadelo continuam desabrigados depois que a jacaroa inundou a caverna deles. Falando na cuca, o Don Quixote, ainda estropiado da surra que levou da bruxa, pediu para Dulcine, quer dizer, para a tia Anastácia, lhe preparar um remédio maluco, um tal de bálsamo de ferra braz. O resultado foi Deus nos acuda. Por pouco, o cavaleiro não bateu as bordas. No dia seguinte, quando Pedrinho e Emília foram ver se Don Quixote tinha melhorado, descobriram que ele tinha sumido. Tá, minha senhora? Senhora, onde está? Senhora, cadê o té, senhora? Seca Lichote, você cuidou do Don Quixote que nem o seu nariz? Quem mandou dormir? Quem mandou, seu preguiçoso? Minha senhora, mas eu tinha apenas me pedi assim, quando fiz um neclar, eu peguei assim. Olha aqui, seca Lichote, se o Don Quixote, eu vou ficar de mal com você pra sempre. Chega, velha! Não há hora de ficar discutindo, não. Nós temos que encontrar o Don Quixote. Eu vou, eu vou encontrar-me, senhor. Eu vou achar-me amo quando me chamo Sancho. Sancho, pãe! Oi, Sancho, com mil demônios! Você quer me desmontar, é? Ora, onde é que você se viu sair correndo assim, feito um demônio, um bode desembestado? Hein? Perdeu o juízo, foi? Senhora! Don Quixote! Senhora! O senhor não foi embora! Nós outras deitávamos na sua procura, senhor! Don Quixote, o senhor melhorou ontem. Ah, meus homens, nunca estive tão bem na vida. O bálsamo de Ferra Brás me curou completamente. Estou novo e bem disposto como um rapazol. Ó, ó! Pronto pra enfrentar todos os perigos em nome da justiça? Assim que se fala, Don Quixote, qual vai ser a próxima aventura pela frente? Ah, enfrentar o dragão novamente, num embate fatal e definitivo, pra recuperar o elmo de um ambrito. A cuca? Sim! É enfrentar o dragão. Outra vez. Sim, Sancho, prepara-te, porque a minha intenção é atacá-lo o quanto antes. E dessa vez farei um barulho que a terra há de tremer! Passa, passa fora daqui, ô, seu peste! Xô, xô, xô! Que barulho é isso? Tá vendo lá da cozinha! Vamos ver! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Você vai ver só uma coisa, hein! Você vai ver uma coisa, seu... Seu pôr da cozinha! Olha, você vai ver uma coisa! Você não me pega! Não se pega, não! Menta, olha aqui, olha aqui, meu Deus! Ah, meu Deus! Ih, o que tá acontecendo aqui, gente? O que é? O que é? É muito demais! Eu vou fazer uma visitinha, mas dá saudade, gente! Quer ficar nas casas que eu tava de mim? Saudade, saudade dessa... Dessa coisa ruim! Essa coisa ruim, ele quer me botar doida! É isso que ele quer! Olha só a bagunça que ele já fez na minha cozinha! Olha aí, ainda botou sal no meu café! Fez coalhar o leite e até... Murchou o meu fogo! Ai, eu tô aqui, meu Deus! Tá! Que, meu Deus, me ajuda! Me ajuda a coisar! Você vai ver saudade! Saudade que eu tava de você! Seu pão da ruim! Vai, vai, vai! Deixa eu baixar na minha senhora! Se não me mete mais dentro dela! Agora eu quero um pouquinho defender! O elmo do dokechote! Não é possível! O elmo de Vambrino! Como você o conseguiu? Mas, filha, eu também dei minha prima cuca! Pacífico! Cuca? Eu não entendi uma palavra! Ele tá dicendo que tomou o elmo do dragão lordo! Uhum! Isso mesmo, a cuca! Que feito mais notável! Ei, alguém me tira daqui! Socorro! Me ajudem! Me acudam! Socorro! Eu juro que eu pego esse engraçadinho que fez isso comigo! Socorro! Socorro! Eu devolvi a bacia que eu tomei da prima! Isso mesmo, sacerdote! Você ouviu muito bem! Esse elmo é do do dokechote! Tá bom! Eu devolvo! Só se ele pegar de mim! Eu não disse! Você se recusa a me devolver esse elmo, seu demônio perneta! Devolve para ele, sacerdote! Vem! Obrigado, vem! Você vai se arrepender, miserável! Obrigado, hein! Vem! Não, não! Não! Bora com isso, sacerdote! Aqui não ajeitei hora, viu? A minha carabuça! Boa, Pedrinho! Agora me derramo para a bacia! Senão eu fico isso aqui para mim! E você vai perder todos os seus poderes! Tá bom! Vem aqui, ó! O seu elmo! Com licença! Eu nasci! Eu agradeço, Pedrinho! Você agiu com a bravura digna De um verdadeiro cavaleiro andante E deverá ser sagrado como tal Pela minha autoridade de cavaleiro E segundo as nobres leis da cavalaria Eu te consagro, Pedro 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 em Serra Bodes Eu te consagro, Pedro em Serra Bodes Cavaleiro Cavaleiro Da Ordem do Pererê Belíssimo título, Marquesa Te consagro, cavaleiro da Ordem do Pererê Pedro em Serra Bodes Solenemente eu te consagro Em nome de Deus De São Miguel E de São Jorge Eu te consagro, solenemente Cavaleiro Da Ordem do Pererê Corre do Pererê Será que eles tomam no campo da minha cara, Sol? Zé! Você tá chorando por quê, Tambelina? Não tá gostando do sítio, é? Tô sim, claro Não é nada Eu acho que eu sei o motivo dessas lágrimas, Emília A nossa amiguinha aí deve estar morrendo de saudades do lugar de onde veio O País das Fábulas É verdade Mas o problema é que eu não sei como voltar pra lá Se esse é o problema, pode enxugar as suas lágrimas Eu prometo que você vai voltar pra sua casa É verdade? Então vocês sabem como se faz pra voltar pro País das Fábulas? Ainda não Mas o Visconde, que é o sabe-tudo do sítio, vai descobrir um jeito Não é Visconde? Ah, sim, claro Como não, Emília? Tolice Ah, então é por isso que o Visconde anda tão atarefado, pensativo Fazendo cálculos e mais cálculos Isso mesmo, vovó Ele tá bolando um plano pra fazer a Tambelina voltar pra casa dela Pro País das Fábulas Eu estou curiosíssima pra saber com que invenção inusitada o Visconde vai aparecer dessa vez Lá vou eu, Pedrinho Toma cuidado, hein, Visconde Pedrinho, não se preocupe Eu calculei todas as probabilidades Cuidado, cuidado Pedrinho, eles estão desafiando as leis da gravidade Pedrinho, o pé de pedro Hoje, Grandes Aventuras com a Galera de Malhação Bisconde, você tá bem? Você te pegou lá de cima Ai, Pedrinho, eu me quebrei todo, Pedrinho Me quebrei todo, mas valeu a pena, deu certo, deu certo, Pedrinho As minhas asas mecânicas são a solução para fazer a Tambelina voltar à sua casa Elas só estão precisando de um pequeno aperfeiçoamento, não é? Para corrigir as instabilidades Seria a solução, né, Visconde? Se a Tambelina fosse o tamanho das pessoas Acontece que ela não é Tem razão, Pedrinho, eu confesso que não tinha pensado nesse dado científico importantíssimo É isso aí, Visconde Esse é um problema muito fácil de resolver Emília, eu acho que você ainda não entendeu o problema O meu invento, ele só não funcionou com a Tambelina Porque ela não tem o tamanho de uma pessoa normal Eu já entendi, porque eu sou muito inteligente, Pedrinho E já sei como dar um jeito Que jeito, Emília O que você quer fazer com o meu fermento, Emília? Na hora certa, você vai saber Por enquanto, é segredo Emília, Emília Onde é que você vai, menina? Eu preciso do fermento para pôr aqui no pão, Emília Oh, tia filha Socorro! 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 Minha Mãe da Senhora, que liseiro com o Senhor Você não está vendo, não, Soranta? Ali de surda, é burra Desculpe, vai Desculpe Sabe o que é? Eu não estou desesperada Eu estou aqui há muito tempo Você não sabe o que é ficar Horas, umas horas a fio Presa numa cama Você não sabe o que é isso? Pega, por favor Me solta Me solta, vai É, me solta Tá bom Que alívio Que liberdade Mas o Senhor não me disse ainda Quem fez essa maldade com o Senhor Eu sei quem foi! Eu estava aqui dormindo Dormindo na minha cama Tranquilo Entrou um ladrão Um assaltante Pela janela Pela porta, eu não sei Ai, meu Deus Um ladrão aqui Ai, minha Mãe da Senhora Não pode, não Vocês querem saber de uma coisa? Vocês têm que Vocês têm que ficar mais de olho Em quem frequenta essa pensão aqui Entendeu? Quer saber de uma coisa? Eu vou me mandar Vou ganhar o mundo Vou pegar a minha tambelina E vou embora O que é isso? Sumiu? Eu fui roubado 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 Come tudinho, hein, tambelina Pode deixar Eu quero ficar bem forte Pra voltar pro País das Fábulas Você acha que o Visconde Vai conseguir encontrar um jeito De eu voltar pra lá? Ah, eu duvido que ele não consiga Ainda mais pro Emílio No pé dele Mandando ele fazer as coisas Sabe, Narizinho Eu tô louca de vontade De voltar pra minha casa Matar a saudade das fadas Do Pequeno Polegar Do Gato de Botas De todo mundo Mas eu vou sentir Muita falta de vocês Quando eu for embora, viu? A gente também vai sentir Muita saudade sua, tambelina Mas acho que ainda é um pouco cedo Pra pensar nisso, né? Que? Esqueci seu suco Peraí, já volto O João de Barro Ai, funcionazinha Eu tenho que fugir daqui Funcionazinha Funcionazinha Ai, não Socorro Socorro Fermento, Emílio Você tá pensando em jogar fermento Na tambelina? Claro A Tia Anastácia não usa fermento Pro bolo crescer Se ele serve pro bolo Também vai servir pra tambelina Oraias Muito sensata Essa sua ideia, Marquesa Em teoria Até que faz sentido, Emília Resta saber Se irá funcionar na prática Tambelina, espero que você goste Do suco de manga Tambelina Tambelina Mas como que ela pode subir? Não sei, Emília Eu saí um instantinho Pra buscar o suco pra ela E quando eu voltei Ela não tava mais aqui Será que o safado do lazarilho Foi aqui e roubou ela outra vez? Ah, maldição Eu vou atrás dele Dessa vez Ele partiu ao meio Sua viscola É sim, Gê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Uma pena. E pela cor, é de um João de Barro. Encontrei a pena no quarto da Narizinho. Será que foi isso mesmo que aconteceu? O João de Barro levou a Tomelina embora. Eu não acredito. Pra mim foi aquele Lazarinho, cara de corujacê. Não vamos atrás dele, Marquesa. O quanto antes, só o senhor! O que você acha, discote? Olha, Pedrinho, as evidências levam a crer que a pena é de um João de Barro. Ave parceriforme do gênero Furnários. Então nós temos que ficar aqui, enquanto eles vão pro Raial. Eu vou dar uma busca em tudo que é casa de João de Barro, que é o sítio. Pedrinho, Pedrinho, você não pode tirar um João de Barro. Pedrinho, não faz isso. Pedrinho, Pedrinho, eu quero ir de novo, meu Deus de sorte. Tá. Bom, vamos lá. Ah, o seu Zouquichate voltou. Seu Zouquichate, ah, ah, ah. A famosa jovem que eu fiquei de vingar. É hoje que aquele Don Fuxico vai se ver comigo. Só me esqueça de encontrar o Don Fuxico. Senhor, calma. Nós viemos-nos atrás de outro empame. O ladrão. Não te recordas? Sancho. Mas com o Don Fuxico eu tenho contas antigas a acertar. E hei de acertá-las hoje, lindas jovens. É o maluco de novo. Ah, o castelo do vilão. Dessa vez você não escapa, covarde. Calma, homem. Calma, homem. Vale com essa pela, senhor. Nós outros teremos que assar o ladrão, senhor. Don Fuxico, deixa o coronel Fuxico para trás. Prepare-se para ser atravessado pela minha espada e pela minha lança, seu maldito. Senhor, na barrigueza. Eu preciso me esconder em algum lugar. Mas onde? Debaixo da cama. Não, não. Debaixo da cama, não. Armário. Armário, deixa eu armar. O quê? O quê? Droga de armário apertado. Eu preciso me esconder nesse louco. Ah, meu Deus. O que que eu faço? Será que está o lindo João de Barro, hein? Pedrinho, foi mesmo o João de Barro que pegou a Tambelina. Será que pode acontecer com ela? Se ele pegou ela para casar com ele, Narizinho, pode acontecer o pior. Por quê? O João de Barro é um danado, Narizinho. Ele tranca as esposas no ninho e tapa a entrada. Ela fica lá até morrer sufocada. Meu Deus. Tá, mas continua procurando, Pedrinho. Não faça isso comigo, por favor. Eu tenho medo do escuro. Larguem-me, Larguem-me. Eu tenho que fazer justiça à Dama Joaninha. Me esquece, a Dona Baratinha, Don Quixote. Dessa vez não adianta fugir ou se esconder da minha fúria. Seu embusteiro covarde. Eu vou encontrá-lo onde você estiver e picá-lo em pedacinhos. Ou não me chamo Don Quixote de la Mancha. Eu não gosto de criança. Olha, eu pego você. E não adianta fugir para o site do sítio. Eu tenho um nome também onde é. É só acessar www.globo.com.br Pediu. Meu Deus.